Música Música Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Todas que provaram não conseguem esquecer Vai, pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Todas que provaram não conseguem Sou foda, na cama de esculacho Na sala ou no quarto, no beco ou no carro Eu, eu sou sinistro, melhor que seu marido Esculacho, seu amigo, no escuro são perigo Ah, vassalador, um cara interessante Esculacho, teu amante, até o teu picante Mas, mas não se esqueça, que eu sou vagabundo Depois que a putaria começou, no mundo Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Todas que provaram não conseguem esquecer Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Todas que provaram, todas, todas que provaram Todas que provaram não conseguem Ah, vassalador, um cara interessante Seu foda, na cama de esculacho Na sala ou no quarto, no beco ou no carro Eu, eu sou sinistro, melhor que seu marido Esculacho, seu amigo, no escuro são perigo Ah, vassalador, um cara interessante Esculacho, teu amante, até o teu picante Mas, mas não se esqueça, que eu sou vagabundo Depois que a putaria começou, no mundo Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Todas que provaram não conseguem esquecer Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Todas que provaram não conseguem esquecer